Uma das coisas mais legais de acompanhar obras que envolvem super-heróis é ver como eles vão evoluindo com o passar dos anos, porque se antes a gente tinha um filmezinho aqui e outro a colar, depois do boom de 2007 com o universo cinematográfico da Marvel, praticamente o super-herói virou um gênero por si só, e é justamente a partir desse momento, quando se torna um gênero, que ele começa a flertar com outros gêneros e se tornar cada vez algo mais único e diferente, com diferentes abordagens. Dentro das séries, a Netflix fez uma parceria com a Marvel para fazer séries baseadas nos seus heróis urbanos, e aí teve Demolidor, Luke Cage, Jessica Jones, Punho de Ferro, e por tabela teve também Justiceiro, só que eu sinto que todas essas séries que tinham uma pegada mais realista, mais pé no chão, que tratava sobre religião, abuso, transtornos, traumas, serviu apenas como uma preparação para o que eles viriam a entregar com The Umbrella Academy, que é uma das melhores séries de 2019 e que supera, e muito, o material que ele está adaptando. Antes de eu comentar mais sobre The Umbrella Academy, se você é o primeiro vídeo aqui no canal e você gostar dele, deixa o like, deixa o joinha, que isso ajuda o vídeo a ser mais recomendado a mais pessoas, e se você chegou aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, assine aqui embaixo no vermelho, que assim o canal cresce e a gente fica cada vez melhor. A trama começa em 1989, quando 43 mulheres ao redor do mundo, que não estavam grávidas, dão à luz a crianças. Sir Reginald Hargreaves, que é um bilionário excêntrico, ele consegue adotar sete dessas crianças com o intuito de criar The Umbrella Academy, que é um grupo com essas crianças super dotadas, com poderes, para salvar o mundo. E aí a gente acompanha a história depois, com essas sete crianças, que agora já são adultos, tendo que retornar à casa onde elas cresceram, para enterrar o pai. Logo de cara, dá pra fazer uma comparação com uma outra série da Netflix, pra vocês terem uma ideia de qual é a pegada de The Umbrella Academy, que seria, no caso, A Maldição da Residência Hill. A gente tira o aspecto terror que tinha nela e bota o fator super-herói, mas continua sendo o foco principal o desenvolvimento desses personagens e desse drama familiar. Inclusive, o que torna The Umbrella tão interessante de ser acompanhado, é que o foco da série, ao longo de toda a temporada, é desenvolver os traumas e problemas desses personagens, que começaram na infância, barra adolescência deles, justamente por causa dessa falta de relação familiar, que eles tinham com a figura paterna deles, que é o Sir Reginaldi. Porque ele, como pai, ele nunca foi presente em nenhum momento da vida dessas crianças. Ele apenas as via como um objeto com um propósito a ser alcançado. E aí, justamente a partir disso, dele não ver essas crianças como seres humanos e como filhos dele mesmo, que passa a acarretar todos esses problemas que acompanham todos esses personagens ao longo de toda a história deles. Eu lhe dou a A Cidade de Umbrella. E os poderes, dentro desse contexto todo, por mais que eles tenham uma funcionalidade dentro da narrativa, eles, na maior parte do tempo, funcionam como um background. Eles estão lá para compor esse mundo e a história de cada um desses personagens. Mas tem episódios que, se eles nem usassem direito o poder, você nem lembraria que ele existe porque a série consegue se manter sem a necessidade de ir a toda hora jogar um poderzinho aqui, alguém fazendo alguma coisinha aqui, outra colar. Porque o foco é se focar no comum dessas pessoas e guardar o extraordinário que está dentro delas apenas para momentos realmente importantes com impacto narrativo. Porque eu vejo muito os poderes deles como uma certa maldição, como um fardo que eles carregam ao longo de toda a vida. Porque, justamente, isso começou na adolescência, quando eles eram um grupo de super-heróis. Só que, no fundo, o que faltava para eles era justamente um carinho familiar. É justamente nesse momento que eu vejo que a série consegue superar o seu material original. Porque as HQs, que estão aqui, elas são muito legais. Eu gosto bastante delas, tanto da Suite do Apocalipse quanto Dallas. E a série, em si, ela meio que junta essas duas, faz uma mescla e entrega uma temporada própria. Só que nas HQs, esse elemento da família disfuncional, esse drama, ele é presente. Mas eu não diria que ele é necessariamente o grande foco. Porque dentro da HQ, ainda assim, tem um teor fantasioso muito grande. Aí vai ter Alien, aí vai ter Robô, aí vai ter Agente do Tempo. São muitas questões extremamente estilizadas que a série, conscientemente, ela pega esses elementos, só que ela entrega cada um deles com uma forma bem realista de lidar com isso. Porque a HQ saiu em 2007. Foi no comecinho do boom do gênero surgindo dos super-heróis. Só que, dado 12 anos depois, se ela fizesse exatamente o que é a HQ, talvez ia ser mais do mesmo. E aí, pelo fato dela conseguir elevar essa questão e entregar uma visão muito particular e própria disso, ela acaba se sobressaindo. E são muitos personagens. Tem seis membros do Umbrella Academy, na verdade cinco, mas esse é com Tavania junto. E tem os vilões da série também. Na HQ, por mais que eles apareçam, eles não são tão aprofundados. Na série, cada um desses personagens vai ter um bom background, vai ter um desenvolvimento, vai ter uma construção. Eles se tornam extremamente tridimensionais nesse sentido. E até os vilões, que é o Razor e a Tcha-Tcha, que na HQ são mega estilizados, são muito divertidos de ver, mas são extremamente rasos, também na série dão o trabalho de desenvolver eles. Então, são pelo menos uns oito personagens, que ao longo de dez episódios, com cada um com uma hora mais ou menos, vai ter o seu foco, vai ter o seu desenvolvimento, e você passa a conhecer cada um deles, e se importar com cada um deles. E aí, por ter tanto personagem, o U roteiro bom, o elenco consegue entregar boas atuações. Todo mundo, não tem um que acabe, tipo, ficando um pouco abaixo. Tinha uns no começo, que eu nem estava gostando tanto, mas conforme a história deles vai se aprofundando, vão ficando muito mais interessantes. Aí a gente tem o Tom Hopper, que faz o número um, e tem o David Castaneda, que faz o número dois, que eles funcionam quase como que opostos. O Luthor é o grande herói, ele é o líder, enquanto que o número dois, ele funciona justamente como a figura do anti-herói, que está lá para contrapor aquilo que a gente vê da figura heróica do Luthor. A Amy River Lampman, que faz a número três, que faz a Alison, ela talvez seja a mais contida de todas, porque o poder dela não é nem tão exagerado assim, você não consegue ver ele em tela. Mas ainda assim, é interessante ver como que a personagem tenta se conectar com algum membro da família, ou com todos, e ela fica tentando ser quase sempre a voz da razão no meio disso tudo. O Robert Sheehan é um dos maiores destaques da série. Ele fez Misfits, e eu gostava muito dele em Misfits. E aqui ele faz o Klaus, que é o número quatro, e ele é mega surtado, ele é divertido, ele é expansivo, e ele sempre rouba a cena quando aparece, mas quando exigem cenas mais dramáticas dele, ele também consegue entregar. O Aida Galanger, que faz o número cinco, ele tem um dos papéis mais difíceis, porque ele tem que ser um adolescente, mas que na verdade é um senhor de 70, 80 anos, preso no corpo de um adolescente. Então, ele tem que fazer essa mescla, porque ao mesmo tempo que ele tem que ser alguém mais sábio, com certo sarcasmo da vida, ele também tem que ter certas características que são desse corpo adolescente. Então, ele é impulsivo, ele é impaciente, ele quer fazer as coisas sozinho, e essa junção acaba funcionando, e o ator entrega bem esse papel. E a Ellen Page, que é o nome mais conhecido, ela faz a Vanya e compõe o personagem que é introspectiva, é solitária, e isso é bem feito pela atriz. E por mais que eu dê essas características, que são meio que inerentes a clichês, a estereótipos dentro de super-heróis, ao longo da temporada, isso vai ser quebrado, vai ser mudado, então ele vai abordar sobre temas como aquele filho que sempre esperou um propósito, aquele que decidiu se tornar um vigilante, que decidiu fazer justiça com as próprias mãos, aquela que ganhou tudo muito fácil na vida, e aí ela se confronta com um momento em que ela não pode ganhar mais as coisas tão facilmente assim, o outro filho que então, tipo, ele se voltou para as drogas, para lidar com o passado dele, com esse poder que ele tem, que são temas muito pesados, e torna a história deles muito mais interessantes, engajantes, e ao mesmo tempo, extremamente tristes e dramáticas. Na parte técnica, a série visualmente, ela é muito bonita, ela cria esse mundo particular próprio, que é como se fosse o nosso, mas ao mesmo tempo, existem naves voadoras, aí existe um macaco inteligente, uma robô que é mãe dos personagens, ele consegue compor esse mundo de uma forma muito crível, e o Pogo, que é esse macaco, ele é muito bem feito digitalmente, nas cenas que ele aparece, mas é uma pena que ele é utilizado pouco, e tem alguns momentos que tem computação gráfica, que tem efeitos especiais, que fica bem na cara o fundo verde, e acaba tirando um pouquinho da experiência, mas não é nada tão horrível assim. Tem dois outros pontos que merecem bastante destaque, um deles é a montagem, porque sério, são 10 episódios, cada um com uma hora, e você mal sente passar, porque a montagem flui, a história vai para frente, você sente que está indo para algum lugar, que é o contrário de outras séries, dentro da própria Netflix, que tem exatamente essa questão de ter 10, três episódios com uma hora, e você sente o tempo passar, no caso de Umbrella não, quando você vê, o episódio já acabou, e um outro detalhe muito bom, é a trilha sonora. Sério, a trilha sonora dessa série, ela é muito marcante, ela é muito presente, ela vai de Queen, até o Fantasma da Ópera, e isso tudo compõe, o que a gente está vendo em tela, de uma forma maravilhosa. Enfim, não sei se eu consegui ser extremamente claro, o quão boa é The Umbrella Academy, porque além do fato dela ser uma boa série de super-heróis, ela é uma adaptação que eleva a qualidade do material original, o que é extremamente raro. Ela pega os elementos que são o foco, e aí passa a desenvolver a questão desse drama familiar, dessa família disfuncional, onde ela é atormentada constantemente, por um passado trágico e heróico. É uma ótima demonstração, do que pode ser feito com super-heróis, fora do contexto heróico. E assim, para quem perdeu toda a parceria com a Marvel, porque não vai ter mais temporadas, a Netflix está muito bem obrigada com The Umbrella Academy. E é isso, pessoas, vocês assistiram The Umbrella Academy? Gostaram ou não gostaram? Qual dos personagens da Umbrella é o favorito de vocês? Deixe aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando na bolinha aqui do ladinho, para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixem um legal, deixem um like, deixem um joinha também no vídeo, que isso ajuda o YouTube a perceber que esse vídeo é relevante, recomendá-lo a mais pessoas, por consequência, o canal crescer e ficar cada vez melhor. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.